Vem, vem dançar! O baile inteiro! Tomou de nervoso! Vem, vem dançar! O baile inteiro! Vem, vem dançar! O baile inteiro! Tomou de nervoso! Vem, vem dançar! Tomou de nervoso! Vem, vem dançar! Tomou de nervoso! O baile inteiro! Vem, vem dançar! Vem, vem dançar! Tomou de nervoso! Vem, vem dançar! Tchau, 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 tchau